Alô galera bonita da internet, aqui é o outro lado da mesma praia de Corfu, e já já a gente chega ali embaixo para curtir, dar um mergulho nessa água que apesar do sol parece que está gelada, não vai estar gelada? Então vamos, vamos descobrir o caminho? Então vamos, nós vamos aqui no alto, muitos turistas e muitos casais, percebe o silêncio, lá embaixo uma agitação só, aqui em cima esse silêncio, bom para você sentar, refletir, olhando essa visão maravilhosa, desse mar lindo, visão do forte ali, com as suas marinas, aqui já pegou o barulho da criançada ali na praia, o som de praia é típico em qualquer lugar do planeta, bom, vamos lá, vou desligar a câmera para poder caminhar melhor, com mais eficiência, e daqui a pouco a gente volta, é Ivan Firmino falando de Corfu na Grécia, fui!